Sonhei que era carnaval, festa do povo Que bom seria sonhar tudo de novo Sonhei que era carnaval, festa do povo Que bom seria sonhar tudo de novo No meu rio do sonho, fui um conde de nobreza sem igual Meu castelo era tudo de magias Carruagens e mordomos, empreitei o carnaval Eu sonhava com a cordeça na avenida desse lava Eu sonhava com a cordeça na avenida desse lava Palhaços, arreguis, pirros e colombinas Batalhas de golpes, alegorias e pentinas Encantavam a multidão Que maravilha, a beleza do babão Encantavam a multidão Que maravilha, a beleza do babão O manto da noite, o manto da noite Contado de resmelhas removeu O ovário cubriu todas as dores Alocou todas as dores, amanheceu O galo cantou, o galo cantou Doeu meu coração Torando eu acordei, coloquei os pés pro chão Pobre só é pobre No grande carnaval da ilusão Pobre só é nobre No grande carnaval da ilusão Sonhei que era carnaval, festa Que bom seria sonhar tudo de novo Sonhei que era carnaval, festa Que bom seria sonhar tudo de novo Meu lindo sonho, meu lindo sonho Fui um povo de pobreza sem igual Meu castelo era tudo de magia Caboalhas e montonhos Enfeitei o carnaval Eu sonhava com a condesa na avenida desse lava Eu sonhava com a condesa na avenida desse lava Palhaço da negrins, piloso e colombinas Batalhas de competes, alegoria serpentina Encantavam a multidão Que maravilha a beleza do babão Encantavam a multidão Que maravilha a beleza do babão E o manto da noite E o manto da noite O contado de estrelas invocam O ovário cumpriu todas as flores Aoocou todas as flores Amanhecer O galo cantou O galo tentou, doeu meu coração Chorando eu acordei, coloquei os pés no chão Pobre só é nobre, o grande carnaval da ilusão Pobre só é nobre, o grande carnaval da ilusão Sonhei que era carnaval festa Que bom seria sonhar tudo de novo Sonhei que era carnaval festa Tchau Dá beijo Beijo Tchau